Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo falando sobre o concurso em Bugaçu, São Paulo. É só pra avisar que as apostilas já estão liberadas pra download, o link está na descrição desse vídeo e nos comentários. É só você pegar isso e estudar e dar o gás, beleza? Atenção também quanto aos informativos que a banca, no nosso rumo, foi publicando lá no site muito importante. Você está acessando lá os informativos pra você não perder nenhuma atualização, tá bom? Atenção também quanto aos prazos, cronograma do concurso, data de prova. Bom, esse material tem tudo o que você precisa, tá? Está organizado conforme o edital. Está aí tudo dentro do previsto, conforme está descrito no documento, tá bom? É isso que eu tenho pra dizer, pessoal. Bons estudos, clique na descrição dos seus vídeos e comentários, é só você pegar o seu. Beleza? Até a próxima. Eu fico por aqui. Eu fui.